A gente fala um pouquinho da leitura em inglês, então como que a gente faz para melhorar essa habilidade que às vezes fica ali em segundo plano. E eu vou falar de três mitos que eu ouço muito dos meus alunos e aqui nos seus comentários no canal para realmente tirar isso da frente e você melhorar o jeito que você lê em inglês. E além disso, no final do vídeo fica que tem um bônus de um site, falar um pouquinho de onde você pode baixar livros abertos que você possa começar a treinar essa leitura no inglês já hoje. Pois é, pessoal, a gente começa a estudar inglês, começa ali do nível básico, começa realmente às vezes pela gramática, às vezes pelo ouvir o inglês e tentar seguir, às vezes por vídeos aqui no YouTube e às vezes a gente deixa principalmente a leitura e a escrita de lado. A gente tenta ouvir muito, tenta treinar muito a gramática, já começa a querer falar. Então realmente habilidades super importantes, mas a leitura é essencial para você incluir no seu estudo de inglês e principalmente na sua prática. Muitos alunos de nível avançado conseguem manter o inglês avançado através da leitura. Então, ah, eu leio um livro por mês em inglês, eu leio um em português e um em inglês ao mesmo tempo, porque é de títulos diferentes, para que você tenha esse contato com o inglês real e avançado e nunca perca esse contato de um inglês que você pode precisar mais para o futuro. Então eu tenho um vídeo que eu falo de uma rotina para você estudar inglês, eu acho que é um vídeo super acessado, é um sucesso aqui no canal. Eu vou deixar o link na descrição para você colocar essa rotina em prática e um dos dias que a gente fala, que eu falo para você nessa rotina, é o dia do reading, o dia da leitura. Três mitos, três coisas que todo aluno de inglês já pensou ou já falou ou continua acreditando sobre a leitura podem fazer com que você evite isso, fique longe da leitura e demore mais para desenvolver o seu inglês. Então já incorpora isso na sua rotina e vamos tentar entender por que a gente pensa isso. Então o mito número um sobre a leitura, sobre o reading em inglês, é que ele não é a habilidade mais difícil. A habilidade mais difícil, tem muito aluno que acha que, ah não, eu não leio textos grandes, eu não leio livros porque é muito difícil, eu não consigo entender todas as palavras e aí eu piro e aí eu paro de ler, deixo o livro de lado, deixo a revista de lado e deixo isso para depois, eu acho muito difícil. Isso não é verdade porque a leitura, ela não precisa ser difícil, ela pode ser graduada, você pode ler coisas dentro do seu livro de inglês, o seu course book, aquele livro que você segue no seu curso de inglês, que você segue com o seu professor de inglês, você vai ver que os textos começam pequenos, mas já é leitura, você já está lendo às vezes um parágrafo falando da vida de alguém que você nem está vendo que é leitura e não é difícil. Então, desde que você gradue o que você está tendo contato, sempre tendo uma ideia de ler coisas um pouquinho mais difíceis do que você está acostumado para sair realmente da zona de conforto e aprender coisas novas, não adianta você ler só dentro do seu nível, senão vai ficar tudo dentro do que você já sabe, você vai ver que a leitura não é a habilidade mais difícil. Na verdade, todas elas são igualmente difíceis ou igualmente fáceis, dependendo de quanto esforço você põe em cima delas. O segundo mito que eu ouço muito dos meus alunos é aquela frase do Ah, leitura, eu vou ler livros em inglês, eu vou ler coisas em inglês quando eu chegar no nível avançado, porque hoje eu estou no básico e eu não consigo. Isso vai exatamente de encontro com o mito número um, não é porque você está no básico, porque você está no intermediário, que você não deve e não pode já começar a ler. A leitura de um livro inteiro, Game of Thrones, Lord of the Rings, sei lá, um livro imenso, a saga do Twilight, lógico que você vai ler quando você estiver nesse nível, mas existem livros graduados para cada nível de aluno, para cada nível de inglês. Esses livros são o que a gente chama de paradidáticos, eles são livros que acompanham o seu estudo, e normalmente a editora desses readers, que é o nomezinho que a gente dá para esses livros, ela adapta o conteúdo para o seu nível de inglês. Então tem livros fininhos, que adaptam clássicos para poucas palavras, com palavras mais simples, tem clássicos que são adaptados para o intermediário, para o pré-intermediário, para o pós-intermediário, eu tenho vídeo falando sobre esses readers também aqui no canal, e eu vou deixar linkado na descrição. Mas esse mito número dois pode tirar aí das suas crenças, das coisas que você acredita. O mito número três é que ler é só livro. Então, ah não, eu estou vendo esse livro aqui, eu não gosto muito de ler em português, ou então, ah, eu não gosto de livro, ah, eu não consigo achar livro que eu entenda, ou que eu curta o texto. Ler, pessoal, não é só dentro de livros, dentro de romances, dentro de biografias. A gente está lendo sempre. Aqui em português, como você já é super dominante do idioma, você não percebe. Mas eu posso ler posts do Instagram, então eu posso ler descrições de vídeos aqui no YouTube, eu posso ler revistas, eu posso ler gibis, também vai entrar aí no que eu queria falar para você. Eu posso ler coisas mais simples, e já estar treinando a leitura. Então, a leitura não é só ler livros, né? Então, isso é super importante para você também incorporar naquela rotina, que eu falei lá no começo do vídeo, coisas que você leia todos os dias, seja uma legenda, seja um livro, seja uma revista, seja o que você achar legal. A dica final, tirando esses três mitos de lado, aí realmente rebatendo todas essas ideias que não são corretas, é você entender quais são os exemplos de livros. Então, para níveis mais básicos, eu sempre recomendo gibis, tem um gibi bem bacana, da Turma da Mônica, que é o clássico, que chama Mônica and Friends, você pode encontrar em qualquer livraria bacana, em qualquer revistaria bacana, vai ter a versão até em espanhol, português, inglês e espanhol, é muito bacana, porque você vai estar realmente graduando para um vocabulário mais do dia a dia, teoricamente mais simples. Outra coisa legal para nível mais básico, são livros infantis, que tem muita imagem, tem muita coisa que vai te ajudar, o vocabulário é mais simples, então não tenha essa coisa de, ah não, só vou ler se for um clássico de Shakespeare, começa lendo livro infantil, você vai tirar muito vocabulário dali, que vai te ajudar na inglês. Mais para frente, num nível mais intermediário, eu já começo a recomendar revistas, são artigos mais curtos, coisas que você pode ler online, então, ah, Newsweek, ah, eu quero uma coisa mais simples, vou para uma revista mais de fofoca, foca, People Magazine, textos menores, pedaços de artigos, que você já possa tirar bastante vocabulário. E lógico, os readers, que são esses paradidáticos, todos graduados dentro dos níveis, procura bastante informação sobre isso, não são investimentos altos, que você vai ter que fazer, e você pode ter um livro bacana, para desenvolver o seu inglês, básico e intermediário. Lógico que para avançados, níveis já fluentes, leia um livro original, leia um livro bacana, eu também tenho vídeos aqui no canal, se você procurar Teacher Fernanda, livros, você vai ver que tem vários livros que eu li, já livros originais, livros reais mesmo, lidos por nativos, por pessoas do mundo todo, que são títulos bem legais, para você continuar desenvolvendo, seu inglês avançado. Espero que tenha sido útil, compartilhe esse vídeo, com quem mais esteja estudando inglês com você, e deixe seu like, se você curtiu, pode deixar suas dúvidas, e fale dos seus livros, aqui nos comentários. Espero que tenha sido útil, and bye! A Expression of the Day de hoje, já que a gente falou de livros, é a Expression Booksmart. Booksmart. Mais ou menos pela expressão, pelas palavrinhas, você consegue entender o que quer dizer essa Expression, mas quando a pessoa é Booksmart, ela é muito culta, muito inteligente, mas aquela inteligência que vem dos livros, então estudiosa, aquela pessoa que estuda muito, muito literária, então cita livros, cita autores. Dentro de um exemplo, eu posso colocar, Janine is really Booksmart. She has been studying this issue for decades. Então, a Janine é muito inteligente, muito culta, ela estudou esse assunto, ela tem estudado esse assunto, por décadas, então é uma pessoa que realmente se aprofunda, que lê muito sobre o assunto, ela é Booksmart. É uma ótima palavra, para você colocar na sua lista, Expressions of the Day e tchau!